As fotos revelam o rastro de destruição deixado pelo ladrão. A joalheria invadida fica na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. O sistema de monitoramento do local marca 1141, quando o bandido, com dois capacetes nas mãos, passa. Em seguida, chega o comparsa. Repare que os dois usam blusões com capuz. O circuito de segurança não mostra, mas, segundo a polícia militar, um deles entra na empresa pelo teto. Nessas fotos, dá para ver que o forro ficou destruído com a ação. O bandido age rápido e começa a pegar tudo que vê pela frente. Além da destruição, o suspeito também quebrou uma porta e as prateleiras. O rastro de destruição é percebido pelas imagens feitas logo quando o proprietário chegou ao local. As prateleiras ficaram quebradas e quase que vazias. O que restou para trás nem de longe chega perto de cobrir o prejuízo que somou 200 mil reais. E furtaram cerca de 200 mil, assim falado pela vítima da loja, em joias. Então, logo pela manhã, quando tomamos conhecimento dessa ocorrência, mandamos uma viatura fazer visita saudável, assim como também mandamos nossos agentes para levantar o corrido no local. E com a ajuda de outras imagens de câmera de segurança dos comércios vizinhos, além do serviço de inteligência da polícia militar, foi possível prender um dos autores do crime. E isso tudo em menos de 12 horas, desde a hora que os bandidos fizeram a invasão e o furto. Quando identificou o mesmo, conseguiu localizar, através de uma abordagem da equipe fardada, e ele inicialmente não confessou, mas depois acabou falando quem foi o autor do furto e para quem ele havia passado essas joias. As peças recuperadas estavam com donos de lojas que compram e vendem ouro no centro de Goiânia. A polícia suspeita que o crime tenha sido encomendado. Informação que será apurada durante a investigação e que pode levar a mais pessoas envolvidas no furto e na receptação dessas joias. Quem comprou tudo? Outros donos de joalherias. Já seriam os terceiros para quem as joias passam nas mãos depois do primeiro crime. Eles iriam derreter tudo para a fabricação de outras peças horas depois. Mas a polícia chegou ao local e fez essas fotos, que mostram os produtos prestes a entrar nos fornos. Anéis, correntes e pingentes de ouro. Tudo seria vendido no mercado clandestino, sem a menor procedência de destino. Pessoas que andam com colete escrito compra-se ouro, compra-se joias. Infelizmente, essas pessoas compram produtos ouro ou joias com procedência e também sem procedência. O valor lógico desses produtos varia de acordo com a procedência ou não. E até chegar em quem realmente fornece o dinheiro para essas pessoas que ficam na rua comprando esses produtos. Infelizmente, essas pessoas compram produtos sem procedência. Ah, tem consciência disso ou não? Tem. Senão não estariam sendo presas. Todas as pessoas que foram presas hoje têm passagens criminais. Na delegacia, foram apresentadas todas as joias recuperadas. A investigação segue com a polícia civil para identificar como funcionava esse esquema criminoso. Só um levantamento dos donos da loja que vai mostrar se tudo que foi levado pelo ladrão invasor foi recuperado, ou se ainda faltam peças. Mesmo assim, já é um alívio aos comerciantes. A gente já estava triste porque geralmente pode acontecer de nunca mais ver nada, né? Mas graças a Deus, toda a equipe fez muito esforço, todo mundo correu atrás e foi muito rápido. E a gente já está aí com o resultado que as nossas peças vão pegar de volta.